E aí E aí E aí E aí Bom, gente, já voltamos. Voltamos, galera. Então, você tá querendo dizer que se uma pessoa se gelar no pranque, você vai se gelar no pranque. Oi, convida! Não consegui, não consegui. Não consegui, não consegui. Aí. Miguel, Miguel, olha fixamente para um dos. Olha fixamente. Ah! Ai! 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 Nossa base, que a gente protege a sua pele e é resistente à água. Maldade. Qual é mais fácil de verão? Qual é mais fácil? Now As Amtes, vamos pra modair. Igual. andonos e extremamente dificuldade! Vemão. Encanhei Ai não Também é boa Olha isso galera Estou ferrado Nossa nave Tem atis que bater na sua terra Olha a barbada A recuperação Vem logo! Convida, 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 convida! Convida. 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 Convida, Peu. Tá, amiga, eu não vou convidar agora porque eu vou me propagando aqui rapidamente. Passa um propaganda do nada. Já voltamos. Voltamos, gente. Voltamos aqui finalmente. Depois de três séculos eu tô aqui com uma barbinha aqui, que eu finalmente me convidou. Convida. 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 Agora? A robô é o quê? Não, começa. Começa. Começa, Peu. Começa, Peu. Começa. Eu vou te fazer isso. Começa, Peu. Opa. Espaço e grupos. Oka. Oka. Noka. 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 Oh. Oh. Ah, eu não consigo. Eu estou com osida Ele não conseguiu me mover Então, está lindo Não Ai, 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 ai Perdão, não Perdão VINICIUS! 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 Dubu! Dubu! Uma boa de uma bananinha da happy sessão! VINICIUS! Tchau, tchau Morreu Morreu agora Morreu Vai pular agora e vai morrer Passou um meteorzinho ali Eita Eita Ui, dois tão na mesma faixa e trai Eu tôando confesar eu vou eu vou um eu gosto Go 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 Sim Eu já convidei Aêêêê Dazu Mais uma chamada Aí convida Ahéé被uczeko Aê, convidou. Agora começa, começa, começa. Começa, começa. Começa, começa. Nossa base. Nossa base. E a gente protege a sua pele. Começa e compra a base. Nossa base. Não, não, não. Não posso. Oxi. FPS. Não vou procurar. Tá doidão, hein? Não posso. Tá doidão, hein? É, tá. Nossa base. Nossa base. Nossa, gente. A base da Virgínia é tão boa. Oi, sim, alô. Toma, toma, toma. 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 Vai. Não, eu troquei de arma. Caco, capo. Caco. Basta, meu caco. Ah. Oxi, Kiko. Olha, minha irmã é muito bosta A minha também Derrubou que eu vou pegar o escudo, sai Ah não, tô tomando dano agora Sai, cara Você está focando em mim, cara Para de focar em mim, velho Você está focando em mim? Sim Opa, para de focar em mim Para Opa, velho Eu vou parar de focar em mim Opa, eu vou pensar atrás de mim Que ele não focar em mim Chatão, isso, velho Onde é esse? O que? Sai tu Deixa eu se espéio Deixa eu se espéio Convida, teu Convida Convida, teu Convida Convida Convida, teu Convida, teu Convida Convida teu, convida, 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 convida Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para fazer todas as notificações, compartilhar nossos livros e tchau, inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri